Oi pessoal! Eu acabei de acordar, meu cabelo tá meio bagunçado, ele tá preso assim, a minha cara também, olha isso. Mas tudo bem, eu tô com cara de cansada e hoje vai ser um vídeo sobre a minha rotina da manhã. Hoje é Valentine's Day aqui no Canadá e nos Estados Unidos, eu não sei em outros países, mas enfim, é dia dos namorados aqui, hoje é dia 14 de fevereiro de 2019. E essa é a roupa que eu vou vestir hoje, porque a gente tem que vestir, não é que a gente tem que vestir, mas assim, toda vez que tem alguma coisa tipo assim, especial, um feriado, tipo assim, um holiday legalzinho, lá na minha escola a gente veste, tipo assim, tema, tipo assim, no Natal, alguns dias antes a gente se vestiu, tipo assim, das cores do Natal, entendeu? Então, hoje é pra gente vestir vermelho, rosa ou roupas com o coraçãozinho. Eu tenho essa blusa aqui, é rosa e vermelho, mas eu não vou vestir ela não, vou vestir essa daqui que é mais fofinha. E a minha calça, ela tem como se fossem umas linhas, depois eu mostro pra vocês. Agora, enfim, era pra eu acordar, porque assim, geralmente, eu meio que acordo em cima da hora, faço tudo correndo, eu sou assim, eu gosto de dormir na manhã de noite, eu não gosto muito de dormir. Mas, enfim, eu preciso fazer aqui as coisas, agora são 7 e 10. E eu tinha colocado meu alarme, olha essas coisinhas boas. Enfim, eu tinha colocado meu alarme pra 6 e meia, mas eu fiquei assim, ai, eu quero dormir mais um pouco. Aí eu acordei agora. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, tipo assim, eu já tomei banho ontem de noite, então eu não vou tomar banho agora. A primeira coisa que eu vou fazer é lavar meu rosto, eu tô usando no momento esse sabonete aqui, facial, da La Roche-Posay, ele é muito bom. Eu mostrei os meus produtos preferidos pra pele, no meu vídeo mostrando os meus 10 produtos preferidos. Então, se você ainda não viu, o link vai estar aqui em cima dos cards. Então, eu tô com um pouquinho de espinha, mas, tudo bem. Gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês ainda usam Snap? Eu não usava, mas aí eu cheguei aqui, tipo assim, eu usava de vez em quando lá no Brasil. Aí, eu não usava mais. Aí, quando eu cheguei aqui, todo mundo usa Snapchat, então eu uso também. Agora, na manhã, eu sempre recebo as minhas tricks, que são os foguinhos, né? E aí, o meu celular tá... Agora eu vou pegar a minha toalhinha. Se eu cair aqui no rosto. Melhorou já um pouco, né? A minha cara de cantada. Mas, enfim, tipo assim, a minha cara tá, tipo assim... Parece que eu sou um fantasma, né, gente? Mas, tudo bem. Tá, próxima coisa que eu faço... Eu vou escolar os dentes, tá, gente? Estou muito. Eu vou pegar aqui o meu hidratante facial, que a gente tem que passar todos os dias, tá, gente? Cadê ele? Eu passo o hidratante primeiro, depois eu passo o protetor solar. E, tipo assim, eu não... Era pra eu passar protetor solar todos os dias, mas eu não passo, porque aqui não tem muito só, entendeu? Então, eu não passo todos os dias, todos os dias. Mas, é importante passar, porque é do mesmo jeito, tipo assim, as raízes... Gente, tem umas coisas no âmbito. As raízes solares, tipo assim, eles estão aí, né, gente? Os raios solares. Vocês sabem do que eu tô falando, é o que eu tô meio cansada. Tá. Então, passei aqui. Agora, o meu protetor solar. Vou escovar os dentes e já volto com vocês. Então, já escovei os dentes, agora eu vou vestir a minha roupa e depois eu vou fazer a minha maquiagem. Gente, já coloquei minha roupa, acabei de soltar o meu cabelo. Eu acho que eu vou enrolar ele. E olha, é legal que aqui, assim, é legal mais ou menos. Tem as suas vantagens e desvantagens. Mas, aqui no Canadá, a gente, pelo menos na minha escola, a gente não precisa usar o uniforme. Algumas escolas no Brasil, tipo assim, bem poucas, é assim também. Mas, aqui é a minha escola, várias escolas aqui, você não precisa usar o uniforme. Então, por isso que eu estou vestindo uma roupa normal. Mas, tem os dress codes, tipo assim, você não pode ir de short, shortinho, sabe, pra escola. Saia. Tem umas limitações, mas, tipo assim, você pode ir de short, mas é praticamente uma bermuda, né. Que é até a pontinha do seu dedo. Mas, nesse inverno também, ninguém quer, né. Mas, no verão, tem gente que vai de vestido, de short, de ensaio, entendeu. No inverno, não dá. Depois eu mostro pra vocês a situação. Tinha, tipo assim, risco de não ter aula. Porque, assim, ontem não teve aula. Tava tendo uma nevasca muito forte, muito forte. Eu nunca vi tanta neve na minha vida. Depois eu mostro pra vocês, aqui atrás, no quintal da gente. Tá muito alto. A gente tem uma casinha aqui atrás, que é pra guardar as coisas. Só que a gente não guarda as nossas coisas. Quem guarda é o proprietário. Aí, lá naquela casinha, aquela casinha, tipo assim, do tamanho de uma casinha... Praticamente do tamanho da nossa casa. E a montanha de neve tá quase lá. Eu não vou pegar o ônibus hoje. Eu raramente pego o ônibus, gente. Mas, eu não pego porque, assim, é muito frio e eu tenho preguiça também. Tenho que acordar mais cedo. E eu sou daquela, sabe. Eu não sou muito de acordar cedo. Se eu precisar, eu tenho que acordar, né, gente. Mas, se fosse por mim, eu acordava no meio-dia todos os dias. Pra trabalho, pra escola, essas coisas, tipo assim, um dia quando eu for trabalhar. Eu, claro que eu vou acordar cedo, né, gente. Eu não vou ficar acordando no meio-dia toda hora. Dependido do trabalho da pessoa, tô me ligando. Mas, é. Quando eu acontecer, eu vou acordar cedo. Terminei, gente. Enfim, eu vou colocar vocês aqui. E agora, eu vou enrolar o meu cabelo. Eu vou pentear aqui porque eu não penteei hoje ainda. Gente, meu cabelo era muito pior. Tipo assim, na hora que eu acordava, ele ficava todo, tipo assim, embaraçado. Mas, agora que eu prendo ele com os scrunchies na hora de dormir, ajudou bastante. Então, uma dica pra vocês. Gente, eu tô parecendo o mesmo leão, né? Só o signo de leão, né, vocês. Ok. O primeiro sai todo errado, tá? Eu tenho que fazer o segundo. Meio que foi. Um lado feito. Agora, vamos fazer o outro lado. Espera aí. Só pra salvar esses cachinhos. Sim, eu coloquei o meu espelho. Acho que é meu aqui. Então, terminamos aqui. Não terminamos completamente. Eu vou pegar aqui. Dar uma esprezada no outro lado. Fazer assim. Assim. E assim tá muito fake, né, gente? Então, o que eu faço? Eu chego aqui com a escova. E meio que desmancho eles. Agora, o que eu vou fazer é descer, tomar meu café da manhã e escovar os dentes de novo e ir pra escola. Então, me acompanhem nessa. Então, gente, eu tô aqui no meu quarto. Eu já tinha arrumado minha cama mais cedo. Enfim. Então, o que eu vou fazer agora é pegar minha mochila. Já coloquei a minha meia. Meu casaco tá lá embaixo. Eu só vou colocar minha mochila mesmo em cima. E quando eu for lá embaixo, eu vou colocar meu casaco. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação. Cadê, ó? Deixa eu olhar. Vou mostrar pra vocês lá de baixo o que é melhor. Que aqui tem meio que uma telinha, entendeu? E não tem como tirar a telinha porque tá tudo congelado. Tá muito frio e eu não quero colocar minha mão naquele frio. Se bem que eu vou sair agora, né? Então, eu tô pegando a minha escova de dente. Vou levar lá pra baixo. E o que mais? É isso mesmo. Vamos lá pra baixo que já tá na hora. Eu trouxe até um cobertor aqui pro banheiro. Trouxe o cobertor porque eu tava com frio, gente. Não é minha culpa. É muito frio, né? Ai, o meu fone de ouvido. Preciso, gente. Toda vez eu fico querendo esquecer. Eu não posso esquecer. Cadê meu fone? Eu quero meu fone. Que ração? Achei o fone do iPad aqui. Achei. Agora sim, vamos lá pra baixo. Eu tenho que sair daqui de casa às 8 horas. E eu só sei que eu tô meio que adiantada hoje, viu, gente? Ah, que... Gente, olha o café da manhã que minha mãe fez. Tadinho desse morro. Mas olha que lindo. Aí tem leitinho. Geralmente eu não como muito no café da manhã. Mas enfim, tem comida e tem tempo. Então eu posso comer. Que fofura, mamãe. Obrigada. Feliz Valentine's Day pra você, mamãe. E pra vocês também? Eu não sei se vocês escutaram, mas a garagem tá com gelo. E eu só sei que esses dias a garagem quebrou. Quando a gente tava abrindo a garagem, ela pegou e... PUM! Quebrou. Eu acho que eu tô meio que atrasadinha, mas não tem problema. Um, dois minutos, não tem problema. Eu já estive mais atrasada que isso. Então deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui fora. Vocês vão ver. Vocês não conseguem sentir o frio, mas tá apresado, hein, gente? Menos 14 aqui. Isso aqui fui eu tentando andar aqui atrás. Eu só sei que eu afundei a minha perna e eu tava de calça de moletom. Que incrível. Olha como tá alto. Não tá quase do mesmo tamanho, mas tá bem alto. Olha isso, gente. E tá gelado. Tá pior que a geladeira. Então eu vou fechar aqui. Vou fechar. Olha aqui, gente. Tem uma visão melhor. Tem a tela, né, que eu falei pra vocês. Mas enfim, olha isso. Tá muito alto. Tá mais alto que eu. Tudo é mais alto que eu, mas tudo bem. Agora escovar os dentes. Botar o tênis. Vamos correr. Porque... Essa é a minha vida. Tô correndo. Sempre. Não, literalmente. Eu decoro. Tudo bem. Vamos lá. Eu acho que a pasta de dente congelando. Tá querendo sair. Peguei uma outra pasta de dente. Porque a outra tava com problemas técnicos. Olha, chega a pasta. Pessoal, não vai dar tempo. Acordei cedo pra nada. Eu tenho o meu pensamento. Tô atrasada. Acordei cedo pra nada. Tô colocando meus sapatos aqui ao mesmo tempo. Agora eu vou pegar minha lancheira. Meu... Saquinho de educação física. E... Meu olho de ouvido. Meu celular já tá aqui. Vou levar vocês comigo. Gente, olha que incrível. São 8h24. E a minha aula começa 8h30. E assim, eu estou atrasada. Sendo que eu saí até que cedo. Eu tava falando assim, eu tô atrasada. Mas eu nem tava tão atrasada assim. Tipo assim, eu saí 8h04 de casa. E eu estou atrasada. Praticamente. Enfim... Muito trânsito na rua. Muito mesmo. Tipo assim, geralmente não é assim. Eu juro pra vocês. Se não tivesse esse trânsito, eu teria chegado aqui 8h15. Então... Enfim. Gente, eu estou aqui. Gente, é hora do almoço. Essa é a minha comida. Eu tenho brigadeiro, só que a Sarah, infelizmente, ela... Ela maltratou. Eu tenho moranguinho. Tenho... Iogurte. E eu tenho lasanha. E eu tenho lasanha. E tenho meu suquinho também. Então eu vou comer e é isso. Meu dia não teve nada de mais. A gente ganhou chocolate na aula de inglês. Eww. Então, o almoço já passou. Isso aqui virou um vídeo de rotina do dia mesmo. I'm here with Morgan. Porque esse vídeo era supposed to be a rotina de manhã. But it's actually like a whole day routine. The end of the day. Yeah, it's the end of the day. Então, hoje eu tive drama aqui na escola. We had drama. We practiced our play. A gente fez a nossa peça. E aí, foi muito legal. E agora eu tô indo pra casa. Espero que vocês tenham gostado do meu vlog. Eu não sei muita coisa. Mas é isso. Beijos. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em você. Subscribe. Meu tchau. Se você ainda não for inscrito. E um beijo nos seus eletrôs, gente. I didn't understand anything but subscribe. Subscribe. Kisses. Bye.